O Espírito Santo São duas pessoas, dois tipos de pessoas que existem no mundo Dois tipos de pessoas que existem no mundo Apenas dois tipos de pessoas Aquelas que são nascidas do mundo E aquelas que são nascidas do Espírito de Deus Se você acredita nisso, se você não acredita, é problema seu Porém, essa é a realidade, esse é um fato Esse é um fato Ou a pessoa é nascida do mundo Ou ela é nascida do Espírito de Deus Ora, minha amiga, meu amigo Jesus Na sua infinita misericórdia, compaixão e amor Claro Quando deu a sua vida, quando veio ao mundo Ele deu a sua vida Para dar oportunidade Aqueles que são nascidos do mundo Possam ser nascidos do Espírito Santo Por isso Ele tem dado o seu Espírito A alguns A alguns Seguidores Discípulos Para que estes preguem O Evangelho Que são as boas novas Do Reino de Deus Para que este mundo Ao ouvir Essa mensagem A pregação do Evangelho Venham crer nele E, obviamente Venham Tomar uma Atitude diferente Venham mudar a sua maneira de ser E, então, venham ser visitados pelo Espírito Santo E nascidos de novo E nascidos de Deus Então, é assim que acontece Esse é o processo Que gerou O outro tipo de pessoa Que é o nascido de Deus Depois que Adão e Eva pecaram Então, começou o processo De nascidos do mundo Os filhos de Adão e Eva Eram nascidos do mundo Até que veio Jesus Deu a vida dele Para que Os nascidos do mundo Pudessem Ser nascidos do Espírito Santo Ora É isso que eu queria que você entendesse Os nascidos Do mundo Tem o Espírito do mundo Não é verdade? Por exemplo O Espírito do mundo É o Espírito Dos desejos Que agradam A própria carne As pessoas Do mundo Estão preocupadas Com o mundo Estão preocupadas Com o que o mundo Pensa a respeito delas As pessoas do mundo Estão preocupadas Com as vaidades Não é verdade? As pessoas do mundo Estão preocupadas Com o futuro Aqui no mundo As pessoas do mundo Estão preocupadas Com a beleza Estão preocupadas Com o mundo Estão preocupadas Em satisfação pessoal Estão preocupadas Em ganhar dinheiro Em fazer sucesso Enfim Elas estão preocupadas Com as coisas do mundo Quem é nascido do mundo Está envolvido Com o mundo Em agradar o mundo E agradar a si mesmo Os que são nascidos De Deus Os que são nascidos Do Espírito O Espírito Santo São diferentes Estes 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 Porque tem o Espírito De Deus Tem o Espírito De Jesus Querem agradar A Deus Então os nascidos Do mundo Querem agradar Ao mundo Querem agradar A si Os nascidos De Deus Querem agradar A Deus Essa é a realidade Agora você pode Começar a entender Por que que Jesus Disse Que Se o mundo Vos odeia Sabei que Primeiro do que A vós outros Me odiou a mim O mundo Os filhos do mundo Odeiam a Jesus Mas Eles não Eles são tão hipócritas Que eles não falam isso Porque sabem Que vão desagradar Muitas pessoas do mundo Que gostam de Jesus Então O Espírito do mundo Os faz Odiar Aqueles que são Nascidos Do Espírito Aqueles que são Nascidos Do Espírito Santo São odiados Pelo mundo Por que Por que Eles não aceitam O mundo Eles não dão A mínima Para o mundo Eles odeiam O mundo Quem nasceu De Deus Não tem nada Com esse mundo Aliás Já morreu Para o mundo Essa é a realidade Morreu para o mundo E viveu E vive Para O Senhor Jesus Ora Minha amiga Meu amigo ouvinte Quando nós Estamos tratando Do jejum De Daniel Nós estamos Tratando De uma campanha Em que Teremos a oportunidade Quer dizer Os que São do mundo Terão a oportunidade De ouro De Nascerem De Deus Nascerem Do Espírito Santo Porque Quando a pessoa Aceita Jesus Pela pregação Do Evangelho Mas Ainda Não Recebeu O Espírito Santo Essa criatura Não tem Qualquer Garantia De se manter Na fé E essa é uma Das razões Porque muitos Que me ouvem Agora Estão Vivendo No pecado Muitos Que um dia Creram em Jesus Hoje estão Vivendo a vida Por viver Não estão Nem aí Mais para a fé São pessoas Que Acharam Que Enquanto Estavam Na fé Estavam fazendo Um favor Para Deus Um favor Para Jesus Olha Eu estou fazendo Um favor Para o senhor Eu vou te seguir Mas como Essas pessoas Não viram Muitas coisas Acontecerem Nas suas vidas Não aconteceram Coisas que elas Esperavam Que elas queriam Que combinasse Com o que o mundo Oferece Como Não aconteceu Elas abandonaram A fé Elas Desanimaram E estão Por aí Então Essas pessoas Estão assim Porque elas Nunca Nunca Nasceram De Deus Nunca Receberam O Espírito De Deus Elas sempre Tiveram O Espírito Do mundo Elas sempre Foram possuídas Pelo Espírito Do mundo Por isso Essas pessoas Estão no mundo Elas estão No mundo Vivem no mundo Gostam Do mundo São Obviamente Queridas Pelo mundo Não tem Nada De Deus Por isso Elas sofrem Sofrem Porque o mundo Não tem nada Para dar Absolutamente Nada A não ser O que é Do inferno Ora Minha amiga Meu amigo Se você Está no mundo Se você É do mundo Se você Não nasceu De Deus O que é Que você Seria capaz De fazer Para Sair do mundo E entrar No reino De Deus Deixar De ser Filha do mundo Filho do mundo Para ser Filho de Deus O que é Que você faria O que é Que você faria Para entrar No reino De Deus No reino Dos céus O que é Que você Faria Para ter Um pai Eterno Que vai Protegê-la Guardá-la Que vai Sustentá-la Até O último Suspírio Da sua vida Aqui nesse mundo E no mundo Vindouro A vida eterna O que é Que você Seria capaz De fazer Pois bem O preço Para que você Venha nascer Do Espírito Santo É Você Sacrificar A sua vontade Sacrificar Suas paixões Carnais Sacrificar Os seus sonhos Pessoais Sacrificar Sacrificar A sua vida Em favor Da vida Que Deus Oferece A nova vida Que Deus Oferece Então Essa é a proposta De Deus Você sabe Que Jesus curou Muitos enfermos Libertou Muitas pessoas Oprimidas Fez muitos milagres Etc 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 Mas Somente Poucas Pessoas Tiveram Acesso A ele Poucas Pessoas Mantiveram-se Com ele Foram Poucas As pessoas E essas Poucas Pessoas Depois que ele Morreu Ressuscitou Ele Soprou Sobre elas O Espírito Santo Por que? Porque o Espírito Santo É A presença De Jesus Em espírito Na forma Espiritual Na forma Do espírito Para guiá-las Por toda a vida E foram Poucas as pessoas Que também Foram Batizadas Você verifica Por exemplo Que Quando Jesus Acendeu aos céus Ele Estava Diante De Centenas De pessoas Durante Quarenta Dias Jesus Apareceu Para até Quinhentas Pessoas Mas no dia De Pentecostes Quando o Espírito Santo Desceu Quando Jesus Soprou o Espírito Santo Apenas Cento e Vinte Estavam lá No cenáculo Então você verifica Que Muitos Aceitam Jesus Muitos Gostam De Jesus Acham Bonita A história De Jesus Mas isso Mas isso não Significa Nada Absolutamente Nada Se não Houver Uma renúncia Pessoal Se não Houver Um sacrifício Da própria Vida Porque Você não pode Receber Uma nova Vida Ou Espírito De Deus Com o Espírito Do mundo Dentro de você Você não pode Ter o Espírito Santo e o Espírito Do mundo Ao mesmo tempo Não Ou um Ou outro O que você quer Você tem que abrir mão Do mundo Do seu Espírito Do Espírito Do mundo Para poder Possuir Ser possuída Possuído Pelo Espírito De Deus Se você Não abrir mão Do Espírito Do mundo Ou deste mundo Então você não pode Receber o Espírito De Deus O Espírito Santo É para aqueles Que renunciam A sua vida Neste mundo O Espírito De Deus É para aquelas Pessoas Obstinadas A seguirem Jesus Custe o que custar Ainda que tenham Que dar a própria Vida Ainda que tenham Que perder A própria vida Neste mundo Ora Você então Tem visto Por aí Muitos Entre aspas Cristãos Fajutos Cristãos Piratas Pessoas que Dizem Crer em Jesus Mas Tem as suas Vidas Aliadas Com Este mundo Com o Espírito Desse mundo E não pode No dia 28 Nós vamos Começar O jejum De Daniel Então eu pergunto Como é que uma pessoa Quer receber o Espírito De Deus E continuar Vivendo no mundo Ou continuar Fazendo a vontade Da sua carne E satisfazendo Ao Espírito Do mundo Que há nela É impossível É impossível Então Nesse Jejum De Daniel Nós teremos O sacrifício O sacrifício Das coisas Desse mundo Que são as coisas Desse mundo Que nós vamos Sacrificar Nós vamos Sacrificar Os entretenimentos As notícias Circulares Nós vamos Sacrificar Televisão Jogos Games Nós vamos Sacrificar Todos Os pensamentos Que o mundo Se nos traz Via internet Rádio Televisão Enfim Tudo que é mídia Tudo que faz Parte desse mundo Nós vamos Sacrificar Quer dizer Nós vamos Abrir mão Dos pensamentos Deste mundo Nós vamos Abrir mão Do Espírito Que paira Sobre esse mundo Para Nos Colocar Purificados De todos Os pensamentos Do mundo Afim de que Os pensamentos De Deus Venham Envolver O nosso ser E então Possamos Receber O Espírito Santo O Espírito Santo Minha amiga Meu amigo Quando vem Sobre uma pessoa Ele Faz uma Transformação Violenta Imediata Imediata Quando uma pessoa Recebe o Espírito Santo Na mesma hora Imediatamente Instantaneamente Ela Recebe Poder Poder Para Servir Ao Senhor Jesus Poder Para fazer A vontade De Deus É isso Que você quer Você quer o Espírito Santo Mas Qual o objetivo Do seu querer O Espírito Santo Para que você quer o Espírito Santo Para poder falar em línguas Então esquece Você quer o Espírito Santo Para realizar os seus sonhos Pessoais Sua vontade Esquece também O Espírito Santo Só vem para aqueles Que querem Realmente fazer A vontade De Deus Ora O Espírito Santo É o Espírito De Jesus Como que Jesus Vai dar o Espírito Dele Para uma pessoa Fazer a vontade Dela Não dá Não tem cabimento Se você quer O Espírito Santo O Espírito de Jesus Você tem que ter Essa consciência Não Eu quero o Espírito Santo Para fazer a vontade Do meu Senhor Jesus Aí sim Aí o Espírito Santo Vem sobre você E para recebê-lo Então você tem que sacrificar Você tem que sacrificar Os seus próprios pensamentos Você tem que sacrificar A sua própria vontade Você tem que se Neutralizar Para que o Espírito de Deus Possa Então Vir fazer morada Dentro de você Agora Uma vez que você recebe O Espírito Santo Aí minha amiga Meu amigo Você tem a direção De Deus Para poder se conduzir Se comportar Neste mundo Primeiro você recebe Paz Depois recebe alegria Vem a paz Vem a alegria Vem aquele amor Imenso De Deus Dentro de você Não é esse amor Carnal Que existe no mundo Diabólico Não É o amor de Deus Pelas pessoas Que você nem conhece Por exemplo Há muitas pessoas Que eu não conheço Claro que eu não conheço Todas as pessoas Muitas pessoas me conhecem Mas eu não conheço Muitas pessoas Então Nós Trabalhamos Lutamos Em favor Daquelas pessoas Que até nos odeiam E por que Nós as queremos Salvar Por conta desse amor Que Deus coloca No nosso peito No nosso coração Só por isso Não é porque Nós somos bonzinhos Não é porque O Espírito de Deus Habita em nós Então E como Deus Quer salvar o mundo Então Ele usa Os seus servos As pessoas As pessoas Que realmente Estão dispostas Disponíveis Para servi-lo E então Através dessas pessoas O Espírito Santo Alcança outras Então Esse jejum De Daniel É para as pessoas Que querem Servir a Deus Que querem Servir Seja no altar Seja no Atrio Seja onde for Mas são pessoas Mas são pessoas Que querem Colocar suas vidas A serviço Do reino De Deus Vamos falar Com ele Meu pai querido E amado Nós entramos Na tua presença Neste momento Em o nome Do Senhor Jesus Para pedir Uma coisa Que nessa campanha Do jejum De Daniel O Senhor Venha Derramar Do teu Espírito Sobre Pessoas Que Têm Um potencial Enorme Para nos ajudar A ganhar Almas Para ti Há muitos Jovens Que têm Perdido Suas vidas Nas drogas Nos vícios Na Bandidagem Muitos Jovens Que me ouvem Que têm Gasto Suas vidas Em nada E são Vazios Enquanto Isso Há muita Gente Necessitando Ouvir A tua Voz O Senhor Precisa De testemunhas E é Impossível Ser Testemunha Tua Meu pai Neste mundo Sem o teu Espírito Então eu Peço Que o Senhor Tenha Misericórdia De nós Teus servos E levante Mulheres E homens Cheios Do teu Espírito Que venham Nos ajudar Ajudar Aqueles Que precisam Tanto De ajuda Ó Espírito Santo Só o Senhor Para tocar Nos corações Há muitas Pessoas Que estão Interessadas Em suas Próprias Vidas Estão Interessadas Nos seus Próprios Futuros Aqui Neste Mundo Mas O Senhor Sabe Que há Muitos Que O Senhor Tem Escolhido Para Servirem A Ti Que neste Jejum De Daniel Venha haver Um grande Levante Venha se formar Um grande Exército Um exército Inumerável Que venha Gerar Vida Neste Mundo E trazer Aqueles Que Que são Filhos Do mundo Para Que venham Ser Filhos De Deus Nascidos Do Espírito Santo Ó Eu te peço Para o teu Povo Eu te peço Por todas As pessoas Que me ouvem Todas As pessoas Especialmente Por essa Criatura Que está me Ouvindo Neste Momento Que tem Ficado Ou tem Se posicionado Na coluna Do meio Sabe Perfeitamente Que o Senhor Quer usá-la Mesmo Assim Insiste Em fazer A sua Própria Vontade Ó Meu Deus Toca Nessa Criatura Para que Ela Venha Decidir Obedecer A tua Voz E Consequentemente Fazer A tua Vontade Eu te peço Por todo O teu Povo Eu te peço Pelos meus Companheiros Pelos teus Servos Pelos nossos Respectivos Familiares Eu te peço Prospera Honra Os teus Servos Desimistas Ofertantes Eu te peço Espírito Santo Em nome De Jesus E todos Os que creem Digam amém E graças A Deus Muito bem Minha amiga Meu amigo Ouvinte Nós estamos chegando Ao ponto final Do programa E faltam poucos dias Para começarmos O jejum De Daniel E você É o nosso convidado Nessa campanha Nós estaremos Totalmente Fora Do que acontece Nesse mundo Do noticiário E vamos Ficar Com a nossa mente Focada Exclusivamente Nas coisas Lá do alto Tá bom? Deus abençoe a todos E até lá Em nome do Senhor Jesus O Senhor Jesus Obrigado.